Dizem Dizem que estou me entregando, que aposentei o sorriso, mas eu preciso divulgar a minha dor Cansei de exercitar o juízo, inconsciente analiso, é bem mais fácil sofrer Aqui, quem tem boca vai a lama, quem não tem cola te quer, e quem te ama nunca viu teu prazer Dizem que eu só vivo chorando, é bem verdade o que disseram, porque quem não chora não ama Dizem que eu só vivo chorando, é bem verdade o que disseram, o gosto mesmo é de viver me lamentando Dizem que estou me entregando, que aposentei o sorriso, mas eu preciso divulgar a minha dor Cansei de exercitar o juízo, inconsciente analiso, é bem mais fácil sofrer Aqui, quem tem boca vai a lama, quem não tem cola te quer, e quem te ama nunca viu teu prazer Dizem que eu só vivo chorando, é bem verdade o que disseram, porque quem não chora não ama Cansei de exercitar o juízo, inconsciente analiso, é bem mais fácil sofrer Aqui, quem tem boca vai a lama, quem não tem cola te quer, e quem te ama nunca viu teu prazer Dizem que eu só vivo chorando, é bem verdade o que disseram, porque quem não chora não ama